Minha esposa não trabalha. Conversa entre um marido e um psicólogo. O que você faz da vida, Sr. Antônio? Eu trabalho como contador em um banco. E sua esposa? Ela não trabalha. É apenas uma dona de casa. Quem faz o café da manhã para sua família? Minha esposa, já que ela não trabalha. A que horas sua esposa costuma acordar? Ela acorda bem cedo, pois precisa se organizar antes de poder sentar para tomar seu próprio café da manhã. Põe a mesa, arruma o lanche para a escola das crianças, verifica se elas estão bem vestidas e penteadas, se tomaram seu café direito, se escovaram os dentes e se pegaram todo o seu material da escola. Como é que seus filhos vão à escola? Minha esposa os leva, já que ela não trabalha. Depois de levá-los à escola, o que ela faz? Bem, ela costuma já aproveitar para resolver alguma coisa na rua, como pagar contas ou dar uma passada no supermercado. Depois volta para casa a tempo de preparar o almoço. Serve a mesa, arruma a cozinha e depois vai cuidar da roupa suja ou para passar, e também da limpeza da casa. Você sabe, ela não trabalha. À noite, depois de voltar para casa, do escritório, o que você faz? Descanso, é claro, pois estou cansado depois de ter trabalhado o dia inteiro no banco. O que sua esposa faz à noite? Ela prepara o jantar, serve aos nossos filhos e a mim, lava a louça, dá mais uma organizada na casa, depois ajuda as crianças a se aprontarem para dormir, dá o leite quente que elas gostam de beber, confere se escovaram os dentes. A rotina de várias mulheres pelo mundo inteiro inicia-se de manhã e segue até tarde da noite. Isso é chamado de não trabalha? Ser dona de casa não exige diplomas, mas tem um papel fundamental na vida da família. Desfrute e valorize suas esposas, mães, avós, tias, irmãs, filhas, porque seus sacrifícios são incontáveis. Alguém perguntou a ela — Você é uma mulher que trabalha ou é só dona de casa? Ela respondeu — Eu trabalho com o esposa do lar 24 horas por dia. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou o despertador, eu sou a cozinheira, eu sou a empregada doméstica, eu sou professora, eu sou o garçom, eu sou a babá. Sou a enfermeira, eu sou uma trabalhadora braçal, eu sou uma agente de segurança, eu sou a conselheira, eu sou o edredom, eu não tenho feriados, eu não tenho licença por doença, eu não tenho dia de folga, eu trabalho dia e noite, estou de plantão o tempo todo, não recebo salário e... — Ainda devo escutar a frase? Mas o que você faz o dia inteiro? — Dedicado a todas as mulheres que dão suas vidas pelo bem-estar de suas famílias. — Mulher é como sal. Sua presença muitas vezes não é lembrada, mas sua ausência faz todas as coisas ficarem sem sabor. Passe esta mensagem para todas as mulheres encantadoras de sua vida, sua mãe, sua esposa, sua filha, sua irmã, sua amiga e também para todos os homens entre seus contatos. — Vamos lá.